Amor, eu tava pensando aqui, mas você viu que a Clarinha colocou um peitão assim de silicone? A Flávia também colocou silicone! A Jéssica vai colocar mês que vem! Calma, calma! Deixa eu explicar! E eu com isso? Não é, é que eu acho legal, eu acho bonito! Achar legal o quê? Minhas amigas colocarem silicone? Não é pelo silicone, é pelo que ele representa! É, o que ele representa, hein, Guto? Amor, elas só estão dando valor a uma coisa que já é bonita, que já é perfeita, entendeu? Elas estão, tipo, evoluindo! Onde você quer chegar com essa conversa? Eu tava pensando assim, talvez, quem sabe você não queira colocar silicone também? O que você disse? Você colocar silicone... Meu amor, eu te acho a coisa mais linda do mundo, assim, você pra mim é a mulher perfeita, sabe? Só que você tem o peito pequeno, eu acho assim, que eu podia colocar um silicone pra dar valorizada, sabe? Pra ficar com os peitos, assim, maiores, sabe? Gostinho de pensar! É, realmente, Guto! Meus seis são pequenos mesmo! Vou pensar na ideia! Sério? De verdade! Você não tá chateada comigo não, né? Não, Guto, não tô não! Muito bem, eu sabia que no fundo você ia concordar comigo, amor! Então, Guto, já que a gente tá, assim, aumentando coisas no nosso relacionamento pra melhorar, eu acho que você devia aumentar seu pau também! O quê? É, Guto, seu pau é pequeno! É, quem falou? Ué, eu tô dizendo! E desde quando você é especialista em pau? Desde quando eu sou mulher, não sou mais virgem, já namorei outros caras e todos com pau maior que o seu! Duda, você tá falando isso porque eu falei do seu peitinho, não é? Claro que não! É assim, claro que é! É porque eu tive a oportunidade de falar agora! Olha só, aqui no grupo das meninas, seu apelido é Muximbinha, cara! Mas como é que você tá falando no grupo que eu tenho pau pequeno? Claro que eu falo, Guto! A gente comenta essas coisas, vai dizer que você não sabe! Lógico que não, né? Olha, o Jorge mesmo, a Sandra disse que o pau dele é enorme! Então vai dar pra ele! Arruma um jumento pra você, você não tem um pau azul! Não, larga de bobeira, Guto, eu te amo! Não, não, velho, arruma um pirocudo pra você! Eu te amo, eu gosto de você do jeito que você é, independente do tamanho do seu pau! Vem cá! Vai, Júlio, essa é para! Fica assim, mano! Desculpa, linda, a culpa é minha mesmo! Eu não devia ter falado essas coisas pra você também, mano! Você que é linda do jeito que você é, tá? Esquece esse negócio de silicone, eu fui um babaca mesmo! Tá bom, tá bom, obrigada! Tá, mas e quando que você vai olhar as suas coisas pra aumentar seu pau? Olha, eu separei umas coisas aqui nessa pasta, uma porção de matérias legais! Só o bilhão! Então, eu já fiz publicizei algumas vezes antes! Olá, tudo isso! Ache a minha chuva! Lá, tudo isso! O que eu tenho que talvez, eu estiver aqui, lhe tenha esquecido? Equipe, lhe tenha esquecido! Mais você tenha talvez! Lá, tudo isso! Lá, tudo isso! Lá, tudo isso! Lá, tudo que eu vou sehen? Um, eu nem aqui! Tchau.